Eu não tinha dinheiro no Brasil, então quando eu me decidi a vir rapidamente, eu falei com o coiote, o rapaz que trazia, eu preciso ir para os Estados Unidos e tal, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho a passagem nem para mim ir para São Paulo, então ele pagou tudo para mim, ele pagou, estava incluído nesses 11.500 que eu vim devendo, estava incluído tudo desde a minha saída da minha cidade até eu chegar aqui. É meu filho mais velho, deixei ele com dois anos e três meses e vim, na minha cidade nós saímos numa turma de seis pessoas e o rapaz falou para mim assim, ó, essa turma aqui não pode ser pega de jeito nenhum, então eu me agarrei, falei, gente, se essa turma que vai passar eu também vou. Eu trouxe uma mala, assim, até o México para dar aquela aparência de que eu ia fazer turismo e vim com uma roupinha melhor, aquela coisa toda, aí chegamos no México e aí dei meu passaporte, o senhor só deu uma olhada, não carimbou, não fez nada, não deu carimbo de nada e quando eu estava saindo lá na porta já vi um policial lá atrás, muchacha, muchacha, muchacha. Eu acredito que se eles tivessem me pegado, eles iam me levar para a salinha, né, que eles levam, o pessoal acredito que eles iam levar para a salinha. E o que aconteceria se você fosse levada para a salinha? Para a gente, era para a gente entregar o dinheiro que a gente tivesse, era, tipo assim, se você tiver com mil dólares lá, você entrega, a gente não veio com muito dinheiro, mas o que tivesse era para entregar. Não me levaram para a salinha, já atravessei aquela porta de vidro que abre para o outro lado, tinha que ter uma pessoa do lado de fora escrito Apolo, e eu procurando a placa, só que era Apolo, mas só que eu acho que tinha muitos Apolos lá. Acabou que um Apolo que pegou a gente não era aquele. Espera, quer dizer que o homem com a placa escrito Apolo, que pegou vocês, não era a pessoa que deveria pegar vocês? E aí? Aí a gente ficou preso numa casa, no México, uma semana, 13 pessoas, porque lá já tinha mais gente. E em 13 pessoas só tinha uma cama, todo mundo dormia assim, do jeito que dava, tudo apertado, um banheiro para 13 pessoas, tudo fechado, não podia abrir uma greta de janela, de cortina, de nada. E esse Apolo, esse homem, não sei se o nome dele realmente é Apolo, né? Mas ele chegava perto da gente e falava assim, se vocês não ligarem para lá, para o Brasil e mandar entregar mil dólares para cada um que está aqui, eu vou entregar vocês todo mundo na imigração. O rapaz lá do Brasil pagou para a gente sair daquela casa e veio outra pessoa pegar a gente. A gente andou de carro, foi para uma outra cidade, bem pertinho ali, deve ter andado umas três horas, talvez. Aí a gente ficou ali dois dias para poder atravessar o rio. Depois que a gente atravessou o rio, a gente andou mais 18 horas. Eu nunca pulei tanta cerca na minha vida, mas a gente estava em 11, 11 pessoas nessa turma e no mesmo lugar que a gente estava atravessando, tinha uma outra turma com outro coiote também, sabe? A gente chegou numa rodovia e ali estava a imigração, então o nosso coiote mandou a gente abaixar e ficar quietinho, porque tinha cachorro. Menina, você acredita que a imigração pegou essa outra turma que estava? Mas eles atravessaram, chegaram nessa rodovia e a imigração pegou. Mas ele soltava tanto tiro para cima, a gente conseguia escutar, sabe assim, parecia que estava fazendo até festa, porque tinha pegado, né? Mas justamente aonde que a gente abaixou, tinha tanta formiga que a gente abaixou em cima de um formigueiro. Pensa menina que as formigas mordendo a gente, a gente não podia fazer nada. E aqui esse cachorro latindo, 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 eu falava, meu Deus, protege, porque se soltar os cachorros, os cachorros vão vir aqui na gente. A história de atravessar pelo México para chegar nos Estados Unidos se repete. O número de brasileiros que cruzaram a fronteira só na cidade de El Paso, no Texas, foi de 17 mil no ano passado. Vou repetir. Esse dado, divulgado pela Polícia de Imigração Americana, é de um único posto de imigração. Há dezenas de outros postos. Meu nome é Heloisa Barbosa, e nesse episódio do Faxina, você vai escutar a história de uma brasileira que arriscou entrar nos Estados Unidos, cruzando a pé a fronteira do México. Por questões de segurança, o nome da cidade dela no Brasil não será revelado, e eu a chamarei de Elza, o qual não é o seu nome verdadeiro. Quando o Elza contou a história de sua travessia pelo México, minha primeira reação foi querer saber por quê. Quais foram os motivos que a levaram a fazer uma dívida com um coiote? Quais os motivos que a fizeram separar de seu filho de dois anos de idade? Por que ela decidiu arriscar a própria vida para chegar nos Estados Unidos? Nós entendemos melhor o presente quando voltamos ao passado, porque tudo e todo mundo tem uma história, mesmo que essa história tenha sido empurrada para debaixo do tapete. Faxina Então, para realmente entender por que Elza deixou tudo para trás para embarcar nessa arriscada viagem, eu pedi que ela me contasse sobre sua vida no Brasil, sua cidade e sobre sua família. Minha família é pequena, somos só eu, meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ah, e até difícil de eu falar da minha mãe, porque minha mãe é tudo. Minha mãe morava no sul, nasceu e cresceu no sul. Era uma cidade do interior, perto de Curitiba, morou numa casa de alemães, porque essa família alemã formou minha mãe, porque minha mãe foi criada com essa família, para trabalhar, essas coisas todas. Aí, essa família adotou minha mãe como filha mesmo da família, né? Falava, minha avó, a gente chama de vó, falava que minha mãe tinha nascido à noite, porque as outras irmãs, consideração de irmãs, são todas loiras dos olhos azuis. E essa família estudou a minha mãe, junto com as filhas. Então, minha mãe se formou. A mãe de Elza estudou no Instituto Bíblico, onde ela aprendeu música e magistério. Quando terminou os estudos, ela foi ser missionária em uma tribo indígena em Mato Grosso. Lá, conheceu seu futuro marido e pai de seus três filhos. Um pouco antes de Elza, a caçula, nascer, a família mudou para uma cidade pequena, no centro-sul do Brasil. O pai era mecânico e o montou uma oficina. Ah, e eu lembro do meu pai levando a gente para tomar sorvete. Meu pai tinha uma Brasília, e aí ele chegava em casa, colocava a Brasília lá na frente da rua, a gente ia ajudar ele a lavar o carro. Aí ele colocava aquelas músicas da... Tinha uma cantora que eu não esqueço, eu não esqueço dessa música. Chama a cantora americana, Sandra. E ele colocava uma música chamada Maria Madalena. Eu só tenho lembrança boa do meu pai, porque o tempo que meu pai estava em casa, era ele que cuidava da gente. Não era minha mãe. Era ele que dava comida. Era ele que dava banho. Era ele que penteava o cabelo da gente. Eu lembro direitinho dele segurando o rosto da gente, assim que ele segurava, no queixo, para pentear o cabelo. Meu pai faleceu, eu era ainda muito pequena, eu tinha oito anos. Qual foi a causa da morte do teu pai? Foi um assassinato. Em 1986. No mês de agosto. Meu pai levou três tiros. Foi uma morte encomendada. Por uma carona que ele deu. Ele deu uma carona para uma mulher, porque ele não trabalhava na minha cidade. E essa mulher era amante de um homem muito rico da nossa cidade. E aí, deve ter chegado no ouvido dele que essa mulher estava no carro com meu pai. E aí, passado um tempo, esse homem mandou matar meu pai por causa daquela carona que ele tinha dado, porque ele achou que os dois tinham tido alguma coisa. Eu tenho a lembrança do meu pai saindo de casa para ir trabalhar. E do trabalho ele foi e não voltou mais, voltou no caixão. E aí, minha mãe ficou sozinha, com três filhos. Elza conta que a mãe vendeu o carro do marido morto, mas quem comprou pagou com cheque sem fundo. O medo era tanto que a viúva nem foi atrás do pagamento. Os assassinos do pai de Elza nunca foram punidos. Nunca. E eu perguntei a Elza o que aconteceu com a oficina mecânica. Quando minha mãe foi na oficina do meu pai para poder pegar as coisas que tinha lá, alguma ferramenta que ela pudesse vender, alguma coisa assim, eles já tinham traço, já tinham roubado tudo. Não tinha ficado nada. Ficou nada. Então, na realidade, nós ficamos com a mão na frente e outra atrás. Sem dinheiro e com três filhos pequenos, a mãe de Elza fez de tudo um pouco para sobreviver. Minha mãe sempre foi professora e era contratada. Então, todo ano, fim de ano, a gente nunca sabia se ela ia ser contratada para o próximo ano. Então, a gente tinha aquele aperto. A gente tinha esse medo de não ser, mas tinha que fazer outras coisas para poder suprir o que faltasse. Porque com salário é ridículo, né? Vamos falar assim, ridículo. De professor, ela não conseguia. Mas minha mãe vendeu pururuca na rua. Minha mãe sacoleira vendia coxa. Tudo que você colocasse na mão dela para vender roupa. Colocou na mão da minha mãe e vendia tudo. Então, minha mãe é muito conhecida na minha cidade. Então, trabalhou em várias escolas na minha cidade, muito conhecida. A morte do pai afetou profundamente a família. Ainda muito jovem, Elza e os irmãos tiveram que começar a trabalhar para ajudar nas despesas da casa. A gente foi trabalhar na casa dos outros. Eu fui trabalhar em loja, minha irmã também. Minha irmã se formou para professora, essas coisas todas. Meu irmão foi trabalhar em uma oficina mecânica. Meu irmão também é mecânico. Mas apesar da tragédia e das dificuldades, Elza era feliz na sua pequenina cidade, cercada de colinas, da família e dos amigos. Ai, sinto saudade de chegar em casa à tarde, andar na rua ali da minha casa, conversar com as pessoas, com os vizinhos. Ó, tô indo ali na casa da fulana de tal ali, vou lá tomar um café. Sai dali, já conversei, já sai dali, vou para outra casa ali, ou alguém vai na minha casa. Mas faltava um amor na vida de Elza e aos 22 anos, ela o encontra. Nessa época, Elza era manicure em um salão de beleza. E um dia, ela vista um rapaz que passava em frente ao salão. Hum, foi amor à primeira vista. Eu nunca tinha visto esse rapaz aqui, bonito. Muito bonito. Os olhos verdes, muito bonito. E ela, então, começa a buscar formas de atrair a atenção de seu amado. Aí eu fui passando a fazer as coisas para acontecer de estar no mesmo lugar que ele, descobrindo aonde que ele está, o que ele gostava de fazer, onde que ele gostava de ir, onde que ele morava. Então foi assim, aí eu ia passear mais perto da casa dele, descobri a rotina, a rotina do dia dele. Nas suas investigações apaixonadas, Elza descobre que seu amado era... Muito divertido, muito alegre, sempre estava rindo, muito conhecido, todo mundo conversava, uma pessoa bem descontraída. Eu me encantei com aquilo, os olhos, o jeito alegre, tudo. O físico, a conversa. Eu falei, não, eu tenho que conhecer ele, tenho que conhecer ele. Eles finalmente se encontram em uma festa junina. O namoro começa e a vida de Elza muda num piscar de olhos. Foi muito rápido, muito rápido. Na sequência de um ano e meio, dois, a gente já tinha menino, já namorou, casou e já estava com o filho. Na realidade, eu fui morar com ele primeiro antes de casar. Contra todo mundo, né? Contra minha mãe, quando você fica assim, você não quer escutar ninguém. Fui morar sem nada, na casa não tinha nada, só tinha uma cama, aí o amor era tão grande que nós fomos morar só com amor. Precisava de mais nada, só o amor. Para completar sua felicidade, logo depois que o filho de Elza nasceu, ela passou em um concurso para ser secretária de escola pública. Ela finalmente teria estabilidade no emprego que sua mãe nunca teve. Depois de ouvir essa história, minha perplexidade aumentou. Elza tinha um emprego fixo com estabilidade. Ela amava a companhia de seus amigos e vizinhos. Adorava a mãe. Ela estava casada com um rapaz bonito por quem se apaixonou. Ela tinha acabado de dar à luz a um filho desejado. Por que então largar tudo isso e arriscar a própria vida para atravessar a fronteira dos Estados Unidos caminhando pelo México? Então eu fiz a pergunta que estava esquentando na minha garganta. Por que você veio pelo México? Por que você não tentou o visto? Eu não tinha tempo para tentar o visto. E não acreditava também que eu fosse conseguir o visto. Mas eu também não tinha tempo para aquela coisa toda assim de colocar o passaporte, ir no consulado. Eu não tinha esse tempo todo à minha espera. Eu tinha que vir rápido. aos poucos Elza vai revelando os motivos de sua partida do Brasil. E o que você passa em quatro paredes ninguém sabe. Não é verdade? Você só deixa as pessoas saberem o que você permite. Não é verdade? Porque ele era uma pessoa tão boa assim para o pessoal da rua se eu falasse uma coisa ninguém ia acreditar em mim. Ninguém ia acreditar. Eu falava como assim gente? Mas ele é tão gente boa e tudo mais aquele negócio todo. Ele não faz isso. Não faz. Ninguém ia dar ouvido à minha voz. Elza conta como ela não percebeu os primeiros sinais. Ele não gostava muito que eu tivesse muita amizade com os outros não, sabe? Ele me controlava muito a respeito disso. Eu tinha com quem conversar ele tinha que saber com quem que eu estava conversando. Então isso aí já era um sinal e eu achava a gente acha que é a pessoa ele gosta tanto de mim ele tem ciúme de mim ele quer meu bem e tal. Se eu andasse de bicicleta com ele por exemplo porque na época a gente não tinha carne nem nada andava de bicicleta eu não podia sentar na garupa da bicicleta eu tinha que sentar na frente porque ele controlava onde que eu estava olhando minha cabeça estava virando. Se eu estava olhando para alguém na rua se passasse um carro o que você está olhando dentro do carro? Você conhece esse homem aí? Tanto você conhece? E aí eu tinha a hora para me sair para me chegar eu sabia ele tinha que saber a hora que eu estava chegando que eu estava saindo eu saía para trabalhar se passasse uns 15 minutos ele ia atrás para saber tudo que eu fazia eu ficava assim será que vai será que ele vai ficar chateado? Ai meu Deus tomara que ninguém passa aqui me vê que eu estou conversando com fulano mas se eu colocasse uma blusa mais justa alguma coisa assim já já não estava bom em mim não é tão difícil falar sobre isso porque a gente quando está nisso a gente está cego você não consegue enxergar dessa forma que você vê depois que você sai você enxerga de outra forma você enxerga que ele está cuidando de você que ele está querendo o seu bem que ele quer você o tempo todo perto dele porque ele gosta de você mas não é assim depois que você sai que você vê que não é isso a pessoa quer te manipular e quem é feliz assim? houve um momento chave na vida de Elza quando ela enxergou o que de verdade estava acontecendo com ela no dia mesmo que eu ganhei meu filho ali que as coisas assim que eu vi que as coisas começaram a mudar porque ele foi me visitar no hospital ele já foi lá me visitar bêbado que ele tinha passado a noite bebendo com os amigos me manifestam isso aí pra mim foi assim aquela chave que te liga aí ali parece que caiu a escama no meu olho aí começou as agressões verbais eu acho que a palavra dói mais do que um tapa na cara hoje ele te xingou de de vadia hoje ele né te 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 menosprezou verbalmente você não vale nada você é isso eu tenho nojo de você alguma coisa isso vai entrando na sua cabeça vai entrando na sua cabeça até o momento que você passa a acreditar que aquilo é verdade a pessoa entra em depressão então aquilo mata as pessoas quem está passando aquela situação vai morrendo aos pouquinhos vai morrendo aos pouquinhos nesse período Elza começou a ter problemas de saúde que deixavam ela sem condições de cuidar de si mesma e de seu filho que ainda era um bebê eu achava que eu tinha uma doença muito ruim porque era uma crise é tenebrosa depois eu passei a entender que cada vez que eu passava raiva que eu ficava muito nervosa porque eu não era de falar eu sentia que a minha cabeça dava um estalo e começava a doer então eu percebi que aquilo que a minha cabeça doía pelo nervosismo aí eu passei a controlar mais meu emocional eu tentava me controlar pra não ficar sentindo muita raiva e tal uma noite o marido saiu pra beber e Elsa se viu sozinha em casa com o filho ainda recém-nascido ela foi atrás e descobri ele na mesa de um bar contando aos amigos que ele tinha outra mulher não e aí pra mim foi demais aí eu entrei lá dentro falei assim eu já escutei o que você falou e não quero você lá na minha casa mais já tinha falado eu não quero você lá mais aí de madrugada eu escutei ele quebrando a janela da cozinha e aí nós começamos a discutir e aí ele me agrediu me bateu me deu soco muito empurrão me bateu mesmo literalmente deu soco na minha cara mulher não tem força de um homem aí eu tenho até vergonha de falar sabe eu não gosto de falar disso o abuso físico tipo assim quando eu cheguei pra via já tava assim bem já tava sabe a ponto de polícia no Brasil ou seixão não tem muita né então meu refúgio era minha mãe então eu só chamava minha mãe 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 ele sempre falava pra mim que se ele me visse com outro homem que ele me matava Elsa tinha visto seu próprio pai que era homem ser vítima da violência imagina então o que poderia acontecer com ela que era mulher Elsa via nos jornais os crimes que os homens foram capazes de cometer contra as mulheres principalmente as mulheres negras e pobres na pequena cidade de Elsa não haviam serviços de proteção à mulher Elsa tinha medo eu teria medo você teria medo mas além do medo havia um outro sentimento que silenciava Elsa minha mãe muito conhecida da minha cidade então eu tinha vergonha mesmo porque minha cidade é pequena todo mundo conhecia a minha mãe eu não queria deixar minha mãe passar por aquela vergonha de ter uma filha que era sabe uma abusada o que me fez mais vir foi a vergonha mas eu também não estava afim de pagar o preço para ficar vendo meu filho crescer e eu naquela situação não queria aquilo aquilo não era ser feliz não era ser feliz você pode estar se perguntando por que Elsa não mudou de cidade dentro do Brasil eu achava assim qualquer lugar que eu bater aqui dentro do Brasil se ele me achar Deus eu não ia conseguir ficar longe do meu filho dentro do Brasil ou eu ia voltar para buscar ele ou alguma coisa assim que seja eu ia com ele como que eu ia começar a minha vida com meu filho em outra cidade sem emprego sem nada não tinha condição não tinha jeito Elsa então traçou um plano e conseguiu convencer o marido que eles deviam tentar melhorar financeiramente de vida migrando para os Estados Unidos várias pessoas da cidade de Elsa já tinham feito isso inclusive o irmão dela já estava por aqui então a minha proposta foi eu vou primeiro depois você vai então foi assim uma coisa de imediato assim bem bem rápido mesmo isso foi uma mentira que Elsa contou seu plano de verdade era fugir e não voltar mas ela precisava da ajuda de outra pessoa para ter coragem o que me deu força mesmo foi a minha mãe ter falado para mim assim eu cuido do seu filho porque eu precisava de alguém para cuidar dele e não tinha pessoa melhor para cuidar do meu filho do que minha mãe então eu não tive esse tempo de esperar para ir no consulado essas coisas o que me veio na mente na hora vou atravessar a fronteira e vou os números de casos de violência contra a mulher no Brasil são alarmantes segundo dados de fevereiro de 2019 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ocorrem 536 casos de violência contra a mulher por hora no Brasil isso quer dizer que a cada minuto nove mulheres são agredidas no Brasil e 42% dessas agressões ocorrem dentro de casa e por pessoas conhecidas como maridos namorados familiares e ainda existe um elemento que faz piorar a situação para algumas mulheres que é o racismo segundo o serviço Ligue 180 que é uma central de atendimento do governo federal para casos de violência doméstica o número de agressões físicas cometidas contra as mulheres negras é bem maior em comparação com as mulheres brancas nos casos de homicídio por exemplo as mulheres negras têm duas vezes mais chances de serem assassinadas do que as brancas Elsa foi obrigada a abandonar o filho a mãe os amigos sua casa e seu trabalho para poder salvar a si mesma vamos agora voltar lá no México quando paramos na história Elsa e um grupo de 11 imigrantes estavam quase cruzando a fronteira e a polícia da imigração americana chegou com cachorros e capturou um grupo que estava com outro coiote lembra o grupo de Elsa se abaixou em cima de um formigueiro eles ficaram ali mais ou menos uns 10 minutos mais ou menos com aquela turma que eles pegaram e depois saíram aí assim que eles saíram encostou uma caminhonete e a gente entrou naquela caminhonete os 11 então eu cheguei aqui toda mordida de formiga toda rasgada um frio danado que não tinha blusa de frio e cheguei aqui muito roxa muito machucada muito espinho no pé esses tipos de coisas assim foi uma travessia bem bem sofrida os primeiros dias de Elsa nos Estados Unidos foram tensos eu tinha eu tinha medo da imigração me pegar esse medo eu tinha da imigração me pegar passar aquilo ali tudo e quando chegasse finalmente a imigração me pegar e me deportar eu morria de medo eu falava meu Deus se eu saí ali na rua eles vão me ver parecia assim que eu era o centro da atenção da polícia parecia que eles estavam atrás de mim eu tinha essa sensação que a polícia está atrás de mim Elsa precisou ensacar os medos abafar seus sons e ir em busca de trabalho o coiote lhe deu três meses de prazo para que ela começasse a pagar a dívida alguns conhecidos de sua cidade que já estavam por aqui deram uma força no que podiam uma lhe deu abrigo outra deu roupas e outros indicação para emprego quando eu cheguei eles falavam que a única coisa que tinha para a mulher fazer era limpeza de casa e eu falei assim meu Deus eu orava muito a Deus para me gostar porque eu odiava a faxina eu odiava com todas as forças eu odiava não gostava e aí eu cheguei trabalhando dando help e eu não sabia nada não sabia como ligava um Vec Ok antes da gente seguir na história deixa eu dizer que Vec é um nome em inglês para aspirador de pó e também eu quero lembrar que a faxineira recém-chegada ela trabalha de helper ela limpa mas ganha menos que a dona do schedule que é quem tem a lista de clientes então vamos continuar e chegava eu não sabia ligar o Vec como assim onde que liga esse negócio eu olhava para o Vec e aí então eu comecei dando aquele help depois ninguém quis me levar mais porque eu não sabia nada e aí uma amiga minha foi na minha casa levou muita roupa para mim esse tipo de coisa e me explicou algumas coisas sobre os produtos aquela coisa assim para me dar uma desembolada nesse momento acontecem muitas coisas novas na vida de Elsa ela aprendeu a viver sozinha ela aprendeu a dirigir mas infelizmente ela também sofreu pela primeira vez uma experiência muito 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 dolorosa uma mulher ligou perguntou se eu podia dar help falei sim porque podia ela passou lá cinco horas da tarde até estranhei o horário era um condomínio que estava que eles tinham terminado e a gente foi para limpar e ela me levou para esse trabalho e a gente ficou lá a noite inteira e comigo foi uma outra menina que eu tenho amizade com ela até hoje e ela assim bem escura mesmo mais escura do que eu e a gente ficou trabalhando junto aquela noite toda ali conversando aí a mulher que levou a gente chegou lá de manhã falou assim agora eu vou checar o que vocês fizeram gente mas vocês limparam super bem da cor de vocês mesmo fizeram serviço de preto da cor de vocês cor de preto eu não imaginei que eu tivesse que sair do Brasil para escutar uma coisa dessa nos Estados Unidos que é um país de primeiro mundo que diz que é um país de primeiro mundo aquela coisa toda aí te coloca medo você trava aí você pensa assim será que eu sei trabalhar? será que eu vou conseguir serviço porque eu sou negra? o crime de racismo contra a Elza foi cometido por uma brasileira Elza saca as lágrimas e engole a ofensa racista ela precisava de dinheiro e trabalho ela tinha uma dívida para pagar e aí surgiu uma oportunidade com uma amiga minha entregando jornal logo a rotina de Elza não deixa tempo nem para ela pensar aí eu levantava duas e meia da manhã para pegar os jornais três horas da manhã para embalar tudo eu terminava minha rota seis chegava em casa seis e meia dormia até as sete não descansava porque sete e meia eu tinha que estar no hotel para começar a trabalhar oito horas trabalhava de oito às quatro da tarde saia do hotel e ia fazer limpeza às cinco horas eu começava fazer limpeza de escritórios aí eu fazia limpeza de escritório a partir de cinco da tarde ia até onze horas mais ou menos é aí que eu ia dar aquela cochilada para depois eu ir para o jornal então foi essa época que eu fiquei muito magra porque eu comia muito mal e só chorava 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 por causa daquela situação de eu estar aqui meu filho lá e o fantasma da dívida tirava o sono de Elza ela descobre que durante os três meses que o coiote deu para que ela arrumasse trabalho e assim começar a fazer os pagamentos nesse período os juros estavam correndo então para mim virou uma bola de neve então eu me eu me vi assim dentro de uma de uma ratoeira presa porque eu não conseguia eu tinha que me manter aqui manter meu menino no Brasil e pagar essa dívida e aí você devendo você não dorme como é que você dorme devendo a tática do coiote foi humilhar e ameaçar a mãe de Elza no Brasil dizendo que ele iria tirar da viúva a única coisa que ela tinha eu ficava assim né é entre a cruz e a espada porque eu não podia deixar minha mãe perder a casa então além além de ter que trabalhar para poder né minha mão até está suando Elza começou a fazer religiosamente os pagamentos da dívida mas ela ainda precisava contar para o marido abusivo que ela não iria mais voltar falei oh não vai dar não e eu vou muita correria aqui e tudo mais eu não vou voltar para o Brasil mais pelo telefone eu falava eu jamais teria coragem de chegar perto dele e falar isso nunca nunca falar pessoalmente com ele frente a frente nunca o ex-marido o ex-marido apesar de ameaçar nunca veio para os Estados Unidos e morre tragicamente em um acidente de moto anos depois com toda a pressão com toda a dor Elza não desistia do sonho de trazer o filho para perto dela às vezes às vezes eu ia num restaurante eu pensava nossa poxa vida estou comendo isso aqui mas meu filho não está chegou num tempo que eu falei para ela se eu não trouxer ele eu vou embora com casa sem casa com dinheiro sem dinheiro eu não fico mais sem ele eu não dava para ficar mais por sete anos Elza lutou e fez de tudo para reencontrar o filho até hoje em dia eu vejo o tanto que a sociedade aponta o dedo você largou seu filho no Brasil você deixou seu filho lá fulano esqueceu o filho dela lá não faz nada para trazer até hoje não trouxe fulano mas ninguém sabe o que a pessoa passa gente a mãe fica entre a cruz e a espada porque tem muita vontade de trazer o filho mas não tem coragem de colocar o filho na mão de um coiote por fim Elza contratou um advogado para preencher os papéis do visto o conselho que ela recebeu do advogado foi deixa eu te falar uma coisa vou preencher os papéis sua mãe vai lá mas sua mãe é tão simples eu acho que eles não vão conseguir o visto Elza diz que muitas vezes ela não consegue falar fica travada e por isso ela escreve um diário no momento em que ela tentava o visto para o filho ela escreveu 14 de outubro de 2011 esta semana você completou nove aninhos fizeram uma festinha na escola dominical você tirou fotos e ainda fizeram churros quentinho e um churrasquinho também quantas bênçãos não é meu filho o fato de eu escrever pouco no seu diário não quer dizer que eu não oro por você meu filho oro todos os dias para que Deus te abençoe te proteja e te guarde agora esses tempos a mamãe está mexendo com algumas coisas para tentar trazer você para ficar aqui do meu lado neste momento este está sendo o meu sonho e meu maior desafio meu filho creio que somente o Senhor nosso Deus pode nos colocar juntinho de novo caso não dê certo a mamãe vai embora pois já são quase sete anos sem te ver sem te pegar no colo sem te abraçar e sem você a inteligência o amor no coração a saúde a alegria a beleza e tudo mais foi o Senhor quem te deu por isso eternamente grata por todas essas bênçãos obrigado porque ele te sarou da gripe e o Senhor tem te feito forte e saudável te agradeço por tudo especialmente por ser mãe dele meu Deus que é o meu orgulho te amo meu Senhor o dia da entrevista chegou foram para o consulado fazer a solicitação do visto a mãe a irmã e o filho de Elza pegou o telefone me ligou a gente conseguiu o visto a gente conseguiu o visto eu lembro que eu estava dentro de uma casa limpando eu ajoelhei no meio da cozinha assim sabe e agradeci tanto a Deus meu Deus muito obrigado que eu vou poder ver meu filho de novo depois de sete anos finalmente Elza iria rever seu filho a expectativa era gigante por sete anos Elza e o filho só haviam se falado por telefone eu mandava muita carta muita foto ele perguntava vovó minha mãe é bonita igual na foto quando eu cheguei no aeroporto que eu vi que eu abracei ele eu vi o olhar dele assim de muito um pouco assustado sabe assim meio é minha mãe mas eu olhei pra ele e falei assim nossa meu Deus ele é meu filho eu deixei ele lá tão neném por mais que eu soubesse que ele cresceu eu não fazia aquela imagem na minha frente e o amor não foi instantâneo nem ele por mim nem eu por ele quando um dia a gente conversou sobre isso eu falei assim meu filho porque eu queria te falar que não foi a minha primeira vez quando eu bati o olho no céu eu falei assim nossa que menino feio meu Deus só tem orelha com o tênis furado porque era aquilo que tinha pra vir daí ele falou pra minha mãe eu sabia que você era minha mãe eu te abracei aquele negócio todo mas eu ainda o meu sentimento maior é pela minha avó mas depois é o dia a dia que constrói o respeito é o dia a dia que constrói a cumplicidade então isso é amor hoje em dia é completamente diferente hoje meu filho me ajuda muito o meu pequenininho ele é praticamente um pai pra ele porque ele me ajuda faz tudo pelo irmão e o irmão fala pra ele assim brother quando eu crescer eu quero ser igual a você sim Elza casou novamente e o segundo filho nasceu nos Estados Unidos 21 de fevereiro de 2020 recentemente ela escreveu no diário uma carta pro filho mais velho que hoje está com 17 anos há tanto tempo tenho falado pra mim mesmo que tenho que sentar e escrever-te um pouco afinal você já tem 17 anos e pensa que sabe de todas as coisas apesar de tentar te mostrar como as coisas são de uma forma mais fácil você sempre pensa que estamos do lado contrário pra dificultar as coisas quando a maturidade chegar pra você vai olhar pra trás e entender que a pessoa que sempre quis te ver bem e se dando bem na vida fui eu mães são chatas né são neuróticas são pegajosas e às vezes até idiotas estamos estudando inglês na Wallis Street e você com 17 anos já ajuda nas aulas tira dúvidas e nos ensina a falar sem sotaque oro sempre por você espero do fundo da minha alma que você tenha uma experiência profunda com Deus hoje em dia você só tem tempo por celular e isso dói em mim você não tem tempo pra conversar comigo espero que essa fase passe logo mamãe é verdade Elza e o filho mais velho tem muitas coisas pra conversar Elza nunca contou pro filho os reais motivos porque ela deixou ele no Brasil com a avó e porque ela se separou do ex-marido se algum dia ele me assim falar se senta aqui e você vai ter que me falar talvez eu fale porque ele ele tem uma imagem do pai muito muito linda e eu não queria fazer que ele tenha essa decepção mesmo porque depois eu acho que eu não sei se talvez eu não teria esse direito de manchar a imagem acho que o meu pensamento é esse eu não vou manchar a imagem que ele fez porque talvez só ele tenha essa imagem do pai dele ninguém mais talvez tenha essa mesma imagem né lógico que você pensou por exemplo isso aqui que a gente tá fazendo vai ser um podcast você se preocupa se o teu filho ouvir essa história no podcast como é que vai ficar assim como eu que fico calada tem outras tantas que ficam por causa disso mesmo medo mesmo né da reação dos outros nossa por que por que que ela tá falando isso agora por que que ela não falou lá por que por que que ela achou que ela não ia ter credibilidade por que depois de tantos anos falar mas é porque é uma coisa que te machuca tanto que você vai só jogando pra debaixo do tapete você vai só varrendo debaixo do tapete ali tenta não não mostrar pra ninguém que aquilo ali foi sua realidade porque você tem vergonha você quer colocar debaixo do tapete mas se o meu filho ouvir quem né e me questionar por exemplo mas por que você nunca falou pra mim né e foi falar num num programa alguma coisa né de internet talvez seja uma abertura mais fácil pra me falar pra ele não é só com o filho que ela precisa conversar sobre violência doméstica cometida contra as mulheres mas também com outras mulheres especialmente agora agora nesse momento em que estamos de confinamento obrigatório em casa devido a pandemia do covid-19 o recado de Elza nesse momento é muito importante a gente vê tanta coisa com agressão contra a mulher aqui de gente que tá perto da gente às vezes você fala assim nossa eu podia falar pra ela que eu já passei por isso também você fica um pouco travado sabe você fala assim nossa se eu falar com ela que imagem que ela vai ter de mim é aquela vergonha aquela culpa que você fica só escondendo querendo esconder e não falar e não falar que eu acho que você tem que falar fala fala procura ajuda procura uma pessoa pra te entender um pastor um padre não tá bom ali não procura um psiquiatra alguém então se por algum acaso tem alguma mulher que passa por esse tipo de situação não fica lá não fica com vergonha igual eu fiquei então tipo assim se você tá passando por essa situação procura um departamento de polícia até mesmo um psicólogo até no seu médico mesmo apesar de tudo que sofreu Elza não se prende aos traumas do passado hoje Elza é faxineira nos Estados Unidos e dona de uma grande lista de clientes e hoje ela até gosta de fazer faxina hoje eu acho bonito se eu tiver que eu lavo banheiro faço poeira faço tudo faço pano também mas eu não gosto de passar pano faço veque eu amo fazer veque gosto gosto de ver tudo bem vecadinho limpinho aquele negócio todo amo fazer você sabe você sabe o que eu acho lindo na faxina é o poder da ajuda de estar ajudando outras pessoas se eu pudesse eu tinha uma companhia enorme pra me contratar todo mundo que chegasse do Brasil ensinar a trabalhar do jeito que eu sei você fala pros amigos no Brasil eu sou faxineira falo 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 com muito orgulho limpo o caso gente eu limpo o caso dos outros Elza mora nos Estados Unidos há quase 16 anos o relacionamento dela com o país definitivamente não foi um amor à primeira vista eu não gostava daqui eu odiava eu fiquei muito tempo assim eu vou embora porque eu detesto esse lugar mas hoje eu amo estar aqui porque meu filho estuda numa escola muito boa não que no Brasil não tenha isso mas talvez seja mais difícil sem dúvidas o acesso a uma educação de qualidade no Brasil ainda é privilégio dos mesmos poucos de sempre com o trabalho de faxineira Elza paga e faz uma faculdade online estava fazendo faculdade de letras online e agora trocando até para jornalismo também que eu me identifico mas meu filho já está planejando faculdade então esses sonhos que um imigrante pode ter aqui ouvindo isso eu lembrei que o filósofo francês Gaston Bachelard dizia que casa é o lugar de abrigar os sonhos por isso eu perguntei a Elza se ela se sente em casa nos Estados Unidos eu nunca sinto que eu estou na minha casa eu não sinto aqui é o meu lugar assim não eu acostumei gosto posso ter um padrão de vida melhor do que eu teria no Brasil mas me senti em casa em lugar nenhum eu ainda sinto talvez que eu esteja numa viagem que não terminou ainda a viagem mas que um dia eu vou voltar eu sinto que a minha casa é o Brasil lá é a minha casa Elza chegamos no final você quer falar alguma coisa dizer mais alguma coisa dar algum recado pessoal vocês não já falei errado pode falar fala do jeito que quiser do jeito que quiser olha se meninas vocês estão ouvindo é o podcast contando as histórias que são varridas pra debaixo do tapete fica ligado porque a sua história é boa faxina faxina isso aí faxina dá pra levantar o tapete e tirar muita história lá debaixo né querida super obrigada super obrigada esse episódio do faxina foi produzido por Heloisa Barbosa Adam Gamuel Valquíria Gouveia Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva as ilustrações do episódio é de Carly Ayo a música tema do faxina é de Anaís Azul as músicas originais do episódio são de Diogo Saraiva e Paulo Pinheiro você pode seguir o faxina no Instagram Facebook e Twitter no arroba faxinapodcast e assim ficar por dentro de nossas produções e se você gosta das histórias que apresentamos aqui no podcast fala isso na tua mídia social espalha pros amigos amigas amigues vizinhos e parentes sobre o faxina porque de boca em boca a gente chega nos ouvidos do mundo até a próxima tchau tchau